Então, eu recebi o material antes, né, pra dar uma olhada nos clipes, nas músicas. A gente recebe antes pra ver o que a gente vai encontrar pela frente. E nesses casos, normalmente, a gente ouve muita coisa muito amadora, muito crua, muito sem tratamento, né, sem produção e tal. Fiquei muito surpreso, primeiro, com a qualidade das composições, a qualidade dos arranjos, a qualidade dos intérpretes, das músicas, das letras. Eu acho que, assim, realmente é uma prova de que a música segue forte, segue com boas pessoas compondo, com boas pessoas fazendo arranjos, boas pessoas produzindo. Olha, essa edição da Maratona de Música, Firjan Sese, foi muito especial e muito interessante. O panorama e o recorte dos artistas do estado do Rio de Janeiro que participaram foi uma pluralidade de performances, de estéticas e de apresentações. Então, foi uma noite muito especial que apresenta uma riqueza, na verdade, da construção dessa cena musical independente no estado do Rio de Janeiro. Então, o projeto em si, a Maratona, dentro desse cenário, ela recupera, ela, na verdade, estrutura um campo, ela ajuda a estruturar um campo dentro do cenário musical que é muito difícil de ser apoiado, que tem pouco fomento e, na verdade, ela, além de fomentar, ela difunde e dá palco para essa nova cena contemporânea fluminense. Eu acho esse projeto muito importante, porque eu acho que a cultura sempre carece de apoio e é muito legal ter esse tipo de apoio. A gente teve uma semana de imersão com vários profissionais da música, então isso foi muito legal. E fazer um clipe é muito difícil, a gente sabe que é importante hoje em dia ter um produto audiovisual também. Então, é muito legal que esse projeto possibilite a gente a fazer um clipe. Então, eu acho algo incrível, assim, não é... é raro disso acontecer, então eu acho muito especial. É muito legal participar da Maratona e participar, assim, do projeto como um todo do Edital, porque foram projetos muito diferentes que foram contemplados. Artistas muito diferentes entre si, com propostas muito diferentes e com histórias de vida muito diferentes e que fazem, necessariamente, uma arte que é muito heterogênea entre si. Então, é legal por isso, é legal ver o que outras pessoas contemporâneas a gente estão fazendo. Então, para mim, é interessante, enriquecedor e abre novas portas para eu enxergar o que tem sido feito hoje e me coligar com meus colegas. Tendo essa oportunidade de estar aqui mostrando a minha canção autoral para todos vocês e poder mostrar a minha arte, mostrar como eu sinto a arte dentro de mim, através da minha canção, então, para mim, é maravilhoso. E um projeto como esse, nos abraçando, é fundamental para fomentar a arte no nosso coração e no mundo todo. Para mim, foi muito incrível e está sendo muito incrível. Hoje só se encerra um ciclo de algo novo na minha vida. Foi muito importante para mim chegar aqui no Rio de Janeiro, ser acolhida com esse edital e receber muito conhecimento e aprendizado de pessoas que estão no mercado do Rio de Janeiro, fomentando a cena musical, fomentando a cena artística. Isso para a gente é muito importante. Então, para mim, foi incrível do início ao fim. Hoje é só a finalização de tudo que a gente vem planejando. Desde março, quando o nosso nome saiu lá, inclusive saiu no dia do meu aniversário, a lista de aprovados. Então, eu estou muito feliz. Eu adorei assistir todos os artistas da Maratona de Música desse ano. Foi um processo de muito aprendizado, de muita alegria. Eram artistas completamente diferentes, diversos. E uma coisa bem mágica e bonita ver essa galera independente, usando tudo o que tem, de todas as forças para produzir um produto, uma música, um clipe. E, importantíssimo, importantíssimo para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Super importante ter um projeto como esse. E parabéns aí, César, pelo edital. Eu acho importantíssimo iniciativas como essas, porque o Estado do Rio de Janeiro precisa disso. Ele parece que tem pouca unidade, parece que o Rio de Janeiro é o Estado do Rio de Janeiro e ele é muito mais do que isso. Então, é bacana que se promova isso e que se consiga trazer também o máximo de representações de todo o território que é o Estado mesmo, para poder ter essa oportunidade de sair daqui com um clipe lindo. Porque hoje a gente vive num mundo onde a imagem é muito importante, muito forte, para você disseminar seus trabalhos, suas ideias. Então, eu vejo com muito bons olhos, com muito feliz de poder ter participado disso também e que essa iniciativa se multiplique, não só dentro do sistema aqui, César e Firjan, como outras entidades promovam isso para, estadualmente, outros artistas se revelarem que, com certeza, existem muitos artistas de qualidade para esse Estado do Rio de Janeiro. É muito precioso, assim, para a gente como artista, vivendo na cultura, no país que a gente vive, no Rio de Janeiro, onde a gente nem sempre tem tantas oportunidades, né? Eu acho que essa maratona em si, ela propõe também um encontro de uma diversidade muito grande de artistas, assim. Então, é bom poder entrar em contato com essas diferenças, também conhecer gente nova, porque eu acho que isso também alimenta a gente enquanto artista, para além de poder fazer um material artístico de qualidade, assim, para o mercado. Então, é um presente para a gente poder participar disso e viver isso dessa forma. É muito bom também fazer um audiovisual, assim, que a gente possa apresentar com qualidade para o público e receber esse incentivo, que é essencial para poder lançar um projeto como eu acho que está começando agora. Estamos pelo segundo ano consecutivo nesse festival, né? Nessa mostra linda na Maratona da Música. É uma alegria para a gente estar aqui. Nós que somos um trio de música autoral, estar num trabalho que valoriza tanto o trabalho autoral das pessoas, dos compositores, é tão incrível, assim. A gente conhece tanta gente nova, conhece novos trabalhos, troca, tem capacitação, tem oportunidade de produzir um videoclipe com qualidade técnica, né? Então, está sendo uma experiência maravilhosa. E a gente acha que é de muito valor esse projeto. A gente está fazendo votos para que ele aconteça mais vezes, não só uma vez a cada ano. E que a gente esteja. E que a gente esteja sempre. Para fomentar mesmo o mercado da música, né? No Rio, enfim. É uma cidade tão linda que precisa ter sua cultura valorizada, os artistas daqui, né? Então, é isso. A gente está muito feliz de estar aqui, muito honrado, muito alegre e vida longa a Maratona da Música Fils de Ansesse. Então, eu estou muito feliz de estar participando da Maratona de Música da Firjan. Fiquei muito orgulhoso desde o momento da seleção, assim, de ver mais gente acreditando no projeto. Estou muito feliz de ver ele pronto agora. E muito feliz de ver ele pronto junto de vários outros projetos que eu achei todos muito bons, assim. Eu achei o nível de todo mundo que participou muito alto, tanto das entregas dos clipes, quanto das músicas que eles fizeram, assim. Então, achei muito legal o projeto possibilitar essa troca entre a gente. Possibilitar a gente de estar realizando, né? Com esse incentivo, os clipes, o show aqui. E de estar abrindo novas portas para novos encontros e novas realizações depois, assim. Acho que é um projeto fundamental, na verdade, ter esse estímulo, tanto na cidade, quanto, enfim, em outras escalas. E é isso. Muito feliz, muito orgulhoso e contente de ter realizado e de estar aqui hoje. Para mim foi muito importante participar desse edital. Porque, ao longo da minha carreira, eu já fiz muitos clipes, todos de forma independente, sempre. E é muito difícil, nesse cenário de música do Rio, a gente que não tem muito apoio à cultura. Ainda mais a cultura olhando para esse lado do audiovisual, do videoclipe. Isso não acontece. Então, era sempre um perrengue fazer, conseguir gente para filmar de graça, para editar. Tanto que eu fui aprendendo as etapas do processo, eu passei a ser diretor, eu passei a editar meus clipes, eu passei a fazer a cor dos clipes, para tentar dar um jeito. E aí, essa é a primeira vez na minha história, eu já lancei uns nove clipes, e essa é a primeira vez que eu tive algum recurso, alguma fonte de renda para poder viabilizar um videoclipe. Então, eu fiquei muito feliz quando eu passei no edital. Nem acreditei, porque foi aquela coisa de escrever no último dia, nas últimas horas, de verdade. E deu certo, eu passei, e é legal que é um edital completo, ele não só te dá o dinheiro, para depois ter em troca um produto. Eles fazem uma imersão, uma semana de imersão, são vários workshops, só com gente incrível. Então, ajuda a criar bagagem, a criar experiência. E aí, consegui entregar um videoclipe que eu achei maravilhoso, e que consegui, pela primeira vez, pagar as pessoas envolvidas, e fazer muito melhor do que sempre foi. Então, foi muito bom, agradeço a Fijan, agradeço ao César, a todo mundo, e vamos que vamos. Então, estar participando desse projeto é uma grande realização para mim, porque está lançando mais uma música, um audiovisual também do projeto América Negra, que é um projeto que eu estou fazendo com muito amor. Ter essa recepção do pessoal da Fijan e tudo mais, para poder, em todos, no geral, de forma geral, a realização disso é uma sequência do trabalho, para mim, que sempre foi um trabalho de sonho. Então, não existem palavras para você falar esse tipo de coisa aqui. Você tem apoio para continuar o seu trabalho, para realizar, para mostrar para o público como a gente tem feito aqui. E para o cenário aqui do Rio de Janeiro, é muito importante, porque o trabalho audiovisual, principalmente, ele não é um dos mais baratos para o artista. Então, isso é importante para tirar do papel coisas de gente que é muito boa, gente muito boa no audiovisual, gente muito boa na música também, e que demora muito tempo para tirar do papel. A gente consegue fazer isso através desse tipo de apoio que esse projeto está tendo, que o Seidtal teve. E a prova disso é como está aí hoje, cheio de talento para caramba, mostrando o trabalho, lançando coisas novas, que é mais importante. Então, boa noite. Me chamo Yasmin, também conhecida como Minira. E, sinceramente, isso é uma oportunidade única para o Barracão, para a UPB, para mim, Yasmin, para a Poli, para os nossos amigos, que também fazem parte. Eu já faço parte da banda desde o começo, então, ver essa evolução da banda, que antigamente era Barracão, e hoje em dia se chama OPB, Orquestra Popular Barracão, isso, para mim, é muito emocionante. Eu fiquei, eu estou sete anos com a OPB, e passar pela Firjão, por aqui, está sendo um momento, assim, incrível nas nossas vidas, e nas vidas das pessoas também, né, porque a gente está trazendo uma música incrível, a gente somos pessoas que a gente chegamos na OPB sem saber tocar o instrumento, e hoje em dia já está sabendo tocar, já está uma harmonia entre o instrumento e a pessoa, a gente está se sentindo um só, e isso é muito gratificante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?